Olá, sombras e gatilhas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, é... Primeiramente, recado rápido, recado básico. Eu vou deixar tanto o meu Insta, quanto o vídeo do documentário do Pol Pot e do Xan Kai-shek tanto no card, quanto na descrição. E sem enrolação, vamos direto para o documentário, que hoje, como vocês estão vendo, nós vamos falar sobre Kim Yusung, beleza? Mas bora lá, pega algo para comer, algo para tomar e bora assistir. Bem, Kim Yusung nasceu no dia 15 de abril de 1912 e morreu no dia 8 de julho de 1994. Kim, ele acabou nascendo em Pyongyang, porém não se tem muitos dados sobre sua infância, porque foi um tanto quanto conturbada, não só a dele, como de muitos coreanos da época, porque nesse tempo o Japão se manteve ocupando a Coreia por bastante tempo. E não só isso, eles estavam acabando com todos os coreanos, eles estavam passando a baioneta em geral, porque eles queriam fazer a Coreia um novo Japão. Então, a família de Kim acaba levando ele para Manchúria, que fica na China, e ele acaba estudando por lá mesmo. Porém, como ele não estava sozinho, ele acabou encontrando uma escola onde tinham muitos coreanos, tanto refugiados quanto que já tinham morado lá. Enfim, ele não fica sozinho, então ele ainda fica com alguns companheiros. E ainda assim, nessa fase de pré-adolescência barra adolescência, ele acaba se interessando pelo comunismo, pelo movimento comunista, pelas revoluções que tiveram. E ele, ainda estudante, ele cria um grupinho comunista, só que ainda não uma guerrilha armada, e sim um grupo mais burocrático, que se chamava Abaixo, o Imperialismo. E ele começou a juntar um monte de pessoas que conseguiram gostar da ideia dele, e segui ele. Só que, como nesse tempo, a China ainda não era um país comunista, e o comunismo era algo que dava cadeia, ele acabou sendo preso em 1929, porém, ele não ficou muito tempo preso, ele ficou apenas um ano, saindo em 1930. E em 1931, ele acaba se juntando ao Partido Comunista Chinês, onde, por mais que ele seja coreano, ambos tinham a mesma hostilidade contra os japoneses, então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, apesar deles, do Kim, não ser inimigo dos chineses, dos comunistas chineses, mas sim dos nacionalistas chineses. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender essa parte. Porém, ele não fica muito no Partido Comunista Chinês, porque essa parte burocrática não estava abrangendo muito os interesses dele, que era a libertação dos japoneses na Coreia, só estava abrangendo os interesses dos chineses, então, ele viu que aquilo não era para ele, e ele acaba entrando em um grupo de guerrilha coreano contra a ocupação japonesa. Porém, em 1935, ele acaba, de fato, entrando no Exército Comunista Chinês, junto com outros coreanos, para formar uma guerrilha maior contra os japoneses, uma resistência maior contra os japoneses, até que, dois anos mais tarde, de acordo com seus destaques, e suas habilidades, suas coordenações, enfim, tudo que abrangesse disciplina, e tudo que envolvia esse combate, ele estava se dando bem. Tudo bem que, no começo, eram apenas pequenos combates, não eram grandes combates, mas, ainda assim, eram grandes vitórias. E, dois anos mais tarde, ele passou a liderar o seu próprio esquadrão de guerrilha, e aí, sim, que ele começou a ser uma pedra no sapato dos japoneses, ele começou, de fato, a incomodar os japoneses, porque a cabeça dele já estava valendo bastante, a cabeça dele, pelos japoneses, estava um valor absurdo, porque ele já estava causando grandes baixos nos japoneses, e os japoneses, com toda aquela superioridade militar que eles tinham na época, não acreditavam que estavam perdendo para guerrilheiros coreanos. E tudo que se deve ao combate de guerrilha, ele estava sendo bem eficiente. E, quando a Segunda Guerra chegou, ele estava tendo seu destaque, ele estava fazendo uma linha na frente oriental, até que, em 1900, e, mais precisamente, em 1940, ele acabou tendo destaque, e sendo notado pelo Exército Vermelho, lá da União Soviética, onde ele acabou, até mesmo, sendo recrutado e levando o seu esquadrão, junto com ele, para a União Soviética, porque lá ele poderia ter um treinamento melhor, ele poderia ter um uniforme melhor, ele poderia ter armas modernas, tudo que fizesse ele alavancar, e ter tudo isso para ele ter um melhor desempenho na luta contra os japoneses. E, bem, quando a Segunda Guerra acabou, isso não é segredo para ninguém, que a Coreia foi dividida em dois blocos, o Norte com a União Soviética, e o Sul com os Estados Unidos. Nesse tempo, o Stalin, ele acabou mandando um informante lá para Pyongyang, para analisar e para ver como é o Estado, e como seria a aplicação do comunismo por lá, e quem seria o grande líder, a pessoa que iria governar por lá por um tempo. E o Kim, ele acabou sendo escolhido logo de início, Moscou acabou fazendo uma votação, eles acabaram vendo que o Kim era o mais empenhado tanto militarmente quanto ideologicamente ao comunismo, e, bem, logo ele acabou sendo o chefe de Estado de Pyongyang, porém, inicialmente, não era para ele ficar lá até o final da vida, porque Moscou não queria necessariamente o Kim, mas como o Kim era o que mais tinha desempenho e o mais forte ideologicamente ao comunismo, ele foi colocado lá provisoriamente, lembre-se disso, provisoriamente. Porém, como teve uma série de burocracias e essas coisas todas, ele não pôde assumir logo em 1945, ele teve que aguardar um tempo com a União Soviética ainda controlando a Coreia, até que, mais ou menos, em 1946, ele vai até a União Soviética, ele conversa com o Stalin, ele assina os papéis, eles fazem uma aliança, tanto militar quanto ideológica, e eles acabam criando um vínculo, até que, em 1946, já no terceiro mês de 1946, ele é enviado de volta à Coreia do Norte, a Coreia Popular, para poder assumir lá. Só que, lembra que eu disse que eles queriam só um governo provisório, que eles queriam o Kim só como um governo provisório, e não como o governo legítimo? Pois é, não foi isso que aconteceu. O Kim, em 1948, ele acabou sendo legítimo, ele acabou rebatizando o país, que antes era só a República da Coreia, e passou a ser República Popular Democrática da Coreia, onde ele também acaba fundando o Exército Popular da Coreia, e, com isso, ele acaba comprando muitas coisas, ele acaba comprando e recebendo muitas coisas da União Soviética, como aviões, armas, barcos, submarinos, bombas, morteiros, enfim. Ele acaba recebendo um monte de coisa da União Soviética, como uma prova de amizade. E, nesse mesmo ano, ele também acabou fundando o partido político dele, que era o Partido dos Trabalhadores Coreanos, onde muitos não gostaram. Ele teve uma oposição no começo, ele teve tanto de pessoas que não gostavam do comunismo, tanto de pessoas que... até mesmo da própria esquerda, só que, bem, é política, então, eu não posso deixar meu adversário no poder, mesmo que ele pense igual a mim, entende? Ele teve essa oposição, não por muito tempo, porque o Exército logo foi atrás dessa oposição dele, muitos acabaram sendo presos, muitos acabaram fugindo para o Sul, e muitos acabaram se convertendo para o Partido do Kim. E, também, nesse mesmo ano, ele acabou se casando, ele acabou se casando com o Kim Jong-suk, que teve três filhos, dois homens e uma menina, sendo o mais velho Kim Jong-il, e, infelizmente, ela acabou falecendo no parto da última filha, onde ele acabou ficando viúvo. E, já no ano seguinte de 1949, o Kim, ele almejava a reunificação das Coreias, ele queria que as Coreias fossem uma só, e que ele pudesse governar ambas, ou melhor dizendo, reunificar para poder governar uma só Coreia. Só que, nesse tempo, a China ainda não era comunista, então, ele foi pedir ajuda para Moscou, no caso, o Stalin, para ver o que ele podia fazer, e o Stalin mandou ele esperar um pouco, porque, nesse mesmo tempo, o Mao Tse-tung já estava ganhando popularidade, o Chiang Kai-shek já estava para cair, só que, ainda assim, tinham muitos soldados chineses, nacionalistas, no sul da China, fazendo fronteira com a Coreia. Então, não seria bom, porque ele ia estar sozinho, e não ia ter como tropas soviéticas, ou chinesas, irem ajudar ele, em último caso. Porque ele sabia que os Estados Unidos estavam quebrados após a Segunda Guerra, ele sabia que, tanto ele quanto a União Soviética, sabiam que os Estados Unidos não iam interferir, porém, ainda tinha a China, que era um grande oponente ideológico para a Coreia. Então, chegou até que chegou 1950, Chiang Kai-shek sumiu da China, foi para Taiwan, e Mao Tse-tung sumiu. Então, foi nessa hora que ele decide colocar o plano de reunificação das Coreias em prática, só que os Estados Unidos, eles acabam se interferindo logo perto do norte dominar o sul, os Estados Unidos acabam interferindo, não só os Estados Unidos, a ONU de um modo geral, e com isso a China ajuda as Coreias, e em 1952, durante a Guerra das Coreias, ele acaba se casando novamente, não se tem muitas informações dessa nova esposa dele, porém, se sabe que ele teve mais três filhos com ela. Bem, e quando a Guerra das Coreias acabou em 1953, não foi só isso que acabou, foi também a aliança que eles tinham com a União Soviética acabou também. Mas, o porquê acabou, como assim, eles eram tão amigos, que Nikita Khrushchev, bem, como podemos dizer, ele não era um cara tão soldado assim, um cara que preza pela arma, pela foice e o martelo, ao pé da letra, dizemos assim, ele era um cara mais burocrático, um cara mais da papelada, um cara que jogava mais com a inteligência, em vez de jogar com a arma. E, em 1958, o Kim Yusung acabou indo à China numa intenção de fortalecer a amizade e aliança, tanto militar, econômica e ideológica, com a China, já que a China, no momento, era a única potência comunista forte na Ásia naquele tempo, então ele tinha que fazer uma amizade até que em 1958 ele chega lá, ele e o Mao Tse-tung acabam conversando, eles acabam assinando algumas coisas, também acabam tendo um encontro mais amigável e menos formal, só que, infelizmente, essa relação de Coreia e China não dura muito, porque nos anos 60, Kim e o Mao, eles acabam tendo algumas divergências ideológicas, isso aconteceu também com a China e com a União Soviética, com algumas divergências ideológicas, para ver quem ia ser a potência da vez, e em busca de conhecer novos países, em busca de conhecer e ser reconhecido, Kim acaba indo para vários lugares, como Indonésia, conhecer Sukarno, que eu pretendo fazer um vídeo para vocês, Fidel Castro, Che Guevara, ele vai para a Alemanha Oriental, ele vai para o Vietnã do Norte, já que naquele tempo o Vietnã ainda não era unificado, então eles vão se conhecendo, fazendo alianças com pessoas que não necessariamente são comunistas, como o Sukarno, mas que têm algumas ideias mais de esquerda também, como o próprio Sukarno, e até mesmo pessoas comunistas, como Fidel Castro e Che Guevara, isso que acabou falecendo e não presenciando muito o Kim, já Fidel presenciou bastante, eles eram até que amigos pessoais, não só, eles não só tinham encontros formais, não, eles tinham seus encontros pessoais, seus rolês, dizemos assim, de uma linguagem mais tradicional. E peraí, calma aí, você está falando dos anos 60? Sim, nos anos 60 já estava rolando a Guerra do Vietnã, um pouco já, o Kimmer Vermelho já estava começando a mostrar as caras, o Laos também já estava uma guerra civil, e em 1975, quando o Vietnã, ele acabou sendo unificado pelo comunismo e Kim, o Sung, viu que dava para tirar os americanos na base da porrada, na base do tiro, ele viaja novamente a Pequim, ele quer novamente dialogar com Mao Tse Tung, onde os mesmos se encontram novamente, só que o Kim, por mais que ele faça uma proposta para pedir ajuda para unificar a Coreia dessa vez, que dessa vez ia dar certo, ele acaba sendo negado porque Mao Tse Tung, ele já não é mais o cara que ele era há alguns anos atrás, e ele já não administrava tanto assim a China, ele ainda era um cara forte lá, porém, ele já não administrava mais a área militar, digamos assim. Então ele acabou tendo o seu pedido negado e acabou tendo que voltar para a Coreia sem ajuda nenhuma e com isso é evitando uma segunda guerra das Coreias. Em 1980, quando o Kim Jong-il já está um pouco mais velho, um pouco mais maduro e Kim Yusung já sabe que ele está um pouquinho mais velho, com menos saúde, ele acaba nomeando o Kim Jong-il para o próximo líder, para ele ser o próximo grande líder. Em 1988, numa intenção de tentar estabelecer boas relações com a Coreia do Sul, ele acaba enviando alguns atletas para participar das Olimpíadas que tiveram naquele ano de 88, até que o Fidel Castro ajudou a Coreia do Norte a fazer algumas sabotagens lá, sendo o Cuba o único país que comprou essa briga, dizemos assim, porém, não resultou em guerra, não resultou em tiroteio, não, só um desacordo diplomático, dizemos assim, mas nada mais do que as duas Coreias já não tinham, para quem diria ou ter um desacordo diplomático, bem, não é nada, tem uns papéis riscados, melhor, tem uns papéis riscados rasgados do que tiros distribuídos, né, e já durante os anos 90, a saúde de Kim já não estava boa, ele já estava bem idoso, e ele tinha um plano tanto quanto ambicioso, dizemos assim, ele queria viver até os 100 anos, então, ele pediu para os cientistas verem o que pode fazer, ele estava em busca até de um elixir da imortalidade, até que ele descobre que quando uma pessoa está de bom humor ela tende a viver mais, ela tende a se estressar menos e com tudo isso é ter um dia melhor e não ficar sobrecarregado e tals, então, ele acaba contratando alguns humoristas para fazer algumas piadas para ele, para ele sempre se manter de bom humor, para ele sempre se manter sorrindo, para ele sempre se manter feliz, e já no início de julho de 1994 um presidente sul-coreano entrou em contato com Kim Myu-sung onde eles iriam marcar um encontro em Pyongyang onde um presidente sul-coreano ia até Pyongyang para conversar com o Kim para eles assinarem algum acordo algum tratado fazer alguma reunião para tentar amenizar essa situação entre as Coreias para eles tentarem apertarem as mãos e ficarem numa bofa assim, eu controlo minha parte você controla sua parte está tudo tranquilo vamos evitar a briga só que infelizmente no dia 8 de julho de 1994 Kim Myu-sung ele acaba falecendo e o presidente sul-coreano nunca chegou a ir a Pyongyang fazer essa reunião e com isso Kim Jong-yu passa a assumir o poder da Coreia do Norte ou da Coreia popular mas apenas em 1998 4 anos depois é que o Kim e o Sung ele acaba recebendo o título de presidente eterno da Coreia bem e para não terminar por aqui eu separei alguns boatos algumas coisas para deixar para o final do documentário já que são apenas boatos então eu não vou misturar muitas coisas beleza? vamos lá o primeiro boato que dizem lembrando que isso daqui são apenas boatos que o Kim e o Sung ele não teve apenas duas mulheres que ele tinha algumas amantes com as quais ele tinha alguns filhos ilegítimos onde ele não assumia são boatos boatos também que ele mandava perseguir a oposição política que ele tinha alguns gulags doados da União Soviética justamente para presos políticos ou para pessoas que desrespeitam o partido lá no tempo mas enfim são apenas esses dois boatos foram os mais pesados que eu achei por favor não estou aqui para puxar sardinha nem para direita nem para esquerda só estou aqui para passar informação beleza? enfim eu espero que vocês tenham gostado deste documentário eu sei que ele não deve ter sido tão longo quanto os outros porém a Coreia acabou sendo um país muito fechado e não conseguia achar muitas informações unipartidárias ou puxava muito para ele ou era uma coisa totalmente odiosa a ele então foi difícil meio que achar informação neutra e eu estou tentando meio que passar aqui um documentário neutro dizemos assim então espero que vocês entendam e perdoem que esse documentário não ficou grande mas é uma maneira eu falei tudo isso de uma maneira justa e unipartidária beleza? mas enfim super recomendo que vocês me dêam seguem lá no insta que vocês dêem uma olhada no documentário do Pol Pot do Shankai Shek falou e fui o 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 Obrigado.